O professor e atleta da Seleção Brasileira de Kickboxes, Aias Miquelita, conta que o período de pandemia foi prejudicial para os atletas. Esse período foi bem crítico, bem tenso, acredito que para todo mundo, porque a gente realmente teve que parar por várias vezes, respeitando sempre os decretos municipais, estaduais, no caso, vigente, e muitas vezes a gente estava proibido, por conta da pandemia, de treinar, de ter contato, de ter treinos em grupos. E isso acabou afetando muito, a gente acabou perdendo muito. Mas o grupo entendeu todas as modalidades tiveram dificuldades, treinos cancelados, além de vários eventos. Segundo Isaías, a primeira competição deste ano aconteceu em julho, em Laranjeiras do Sul. A equipe ganhou oito medalhas. Foi a etapa do Campeonato Paranaense. Um evento classificatório para outro, né? Ou seja, os atletas que medalharam no Campeonato Paranaense, eles têm o direito, eles conquistam a vaga para representar o estado do Paraná, né? Ou seja, eles vão ser os atletas que vão representar o nosso estado lá no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro de Kickboxing acontecerá de 4 a 7 de setembro, no Rio de Janeiro, na Arena Olímpica. Seis atletas de Palmas vão para a competição. Para isso, muito treino todos os dias, cuidado na alimentação e muito foco. 50% parte física, 50% parte mental. Se você não conciliar os dois juntos, você não consegue ter um alto rendimento, você não consegue ir bem. Você pode estar voando, parte física pode estar 100%. Mas se a sua parte mental não ajudar, você vai chegar lá e você vai perder para você mesmo. Então, você tem que estar, é um equilíbrio, né? Os medalhistas do Campeonato Brasileiro garantem vaga para o Mundial, que acontecerá neste ano na Itália. É o que almeja todo atleta. É muito gratificante mesmo. Só de você estar lá, né, representando o teu país, é uma coisa que não tem preço.